O Partido Socialista tem vindo a observar aquilo que é a política económica e financeira do Governo Regional com muita atenção, como é do conhecimento público depois de três anos muito duros de muitos sacrifícios impostos aos madeirenses, sacrifícios que foram bastante acima daqueles que foram colocados no Plano Nacional, o Governo do Dr. Albuquerque decidiu acrescentar mais um ano de sacrifícios, ou seja, o ano de 2015, que não estava previsto no Plano de Ajustamento de Economia e Financeira. Não contente com isto, o que nos parece é que o Dr. Albuquerque, o Governo Regional, quer ainda ir mais longe nesta duração da austeridade e aquilo que está a preparar para apresentar para 2016 significa mais um ano de austeridade. Aliás, foi isso que disse o Sr. Secretário Regional das Finanças, que disse que não tinha condições para alterar aquilo que foram as linhas, as permissas principais do último ano e que, portanto, manter-se-ia tudo igual. Ora, estas parecem-me ser informações bastante complexas e, sobretudo, muito difíceis para que os madeirenses possam aceitar de ânimo leve e, portanto, não trazem nenhuma esperança aos madeirenses. E esta conferência de imprensa que nós pedimos para que os seus jornalistas estivessem presentes tem a ver com uma mensagem muito clara que o Partido Filista gostaria de deixar que me parece a solução para, de alguma maneira, acabarmos com esta austeridade prolongada que temos vindo a sofrer, por razões que todos nós também conhecemos, que têm a ver com a política financeira do Governo do PSD, que deixou uma dívida de 6,6 mil milhões de euros e que essa dívida, obviamente, afetou de forma muito significativa e muito dura a vida dos madeirenses. E, portanto, nós estamos disponíveis, e esta é a mensagem principal, nós estamos disponíveis a olhar para o próximo orçamento da região autónoma da Madeira com outros olhos, portanto, com olhos bastante mais adequados àquilo que é o interesse do próprio Governo, se o PSD Madeira aceitar integrar neste orçamento regional as medidas que defendem o poder de compra dos madeirenses, que defendem o investimento das empresas regionais, à semelhança daquilo que se passa no programa do PS nacional. Ou seja, estão em curso no plano nacional medidas e propostas na Assembleia da República, um decreto-lei na Assembleia da República, que pretende, mesmo antes do orçamento de Estado, porque já sabemos que o orçamento de Estado não estará concluído até ao final do ano, tudo indica que não será possível, mas mesmo antes do orçamento de Estado haverá uma proposta de lei da Comunicação, mas também do PS, que permite, de alguma forma, que os salários sejam repostos da função pública à velocidade que os diferentes blocos partidos propuseram. No caso do Partido Socialista, como sabem, a proposta é que os salários da função pública sejam entregues em quatro vezes, 25% em cada trimestre, e isso é uma boa notícia naturalmente para o consumo, mas também para os cidadãos. Mas não só, também essa proposta vai permitir que a sobretaxa de IRS, e portanto toda a redução do IRS, seja feita também ao longo do ano de 2016. E uma outra notícia que me parece muito importante é que a redução do nível da restauração poderá ter uma solução também já em 2016. E portanto, se o Governo do PSD mostrar disponibilidade para estas iniciativas que nós acabámos de dizer, e outras que eventualmente venham a ser colocadas na proposta de lei que vai ser apresentada no Partido Socialista, o Partido Socialista da Madeira está naturalmente disponível para olhar para o orçamento regional e estamos prontos para colaborar com o Governo Regional no sentido de assegurar estes aumentos de rendimentos da população da Madeira e a redução dos impostos, nomeadamente num setor tão importante como o setor da restauração, que tem um impacto significativo no emprego, mas também na economia da Madeira. Portanto, nós queremos desta forma contribuir para, de alguma maneira, acabar com o prolongamento de mais um ano de austeridade que o Governo do PSD se prepara para fazer e ao mesmo tempo contribuir para garantir que há um maior aumento de compra, do poder de compra, perdão, dos madeirenses e isso estimula a economia, mas também que ao mesmo tempo esse estímulo à economia permite aumentar o investimento privado dos empresários da Madeira e garantindo assim maior crescimento da economia e do emprego. Estas são propostas muito concretas e deixava no final uma pergunta. é que não me parece que o Governo do PSD não tenha hoje que responder de forma muito clara se está ou não de acordo, coisa que ainda não ouvimos, se está ou não de acordo com a entrega dos rendimentos da Administração Pública que foram retirados durante estes últimos 4 anos aos madeirenses e se está ou não de acordo com a redução da taxa do IVA da restauração para os 12% que foi uma promessa do Partido Socialista. Estas são duas respostas que nós temos que ter uma decisão muito clara por parte do Sr. Presidente do Governo porque até hoje o que temos visto é o Presidente do Governo deambular sempre e fugir sempre às questões essenciais e a questão essencial hoje que se coloca é que orçamento vamos ter para 2016 e sobretudo se as medidas que hoje estão na Forja, no Plano Nacional, desigualdamente no programa do Partido Socialista, que permite aumentar rendimento, que permite diminuir alguns impostos, que permite aumentar o investimento privado, que permite reduzir o IVA da restauração, se o Dr. Miguel Albuquerque está ou não de acordo com estas medidas. Então, eu concluí que o Plano General esteja à espera da definição de qual vai ser o Governo do Dr. Albuquerque para estabelecer o seu orçamento general. Sim, isso eu já disse e já comentei essa questão, isso revela mais uma vez a subserviência deste Governo ao Plano Nacional. Nós somos uma autonomia, temos um Governo próprio, temos uma Assembleia que aprova orçamentos e não me parece que seja normal que o nosso Governo Regional, que foi eleito por um dos madeirenses, que vive num ambiente de autonomia regional, esteja à espera do que se passa em Lisboa para traçar uma linha de orientação da sua política. Mas mais grave do que isso, o que não me parece normal é a boleia desse pressuposto, que é isso que está a passar, queira prolongar mais um ano de austeridade. Isto é que é muito grave, ou seja, a boleia de um pressuposto errado de que tem que ficar à espera do que se passa no Plano Nacional, o Sr. Presidente do Governo e o Governo General no geral quer entregar mais um ano de sacrifícios aos madeirenses, que é aquilo que está previsto com aquilo que foi a reunião que tivemos com o Sr. Secretário-Jornal das Finanças. Ou seja, isso nós estamos completamente de acordo. O que nós achamos é que existem mecanismos hoje, seja no Plano Nacional, seja no Plano Regional, para garantir que a Madeira tem, obviamente, uma governação própria, que tem uma orientação própria e que pode de alguma maneira seguir o seu próprio caminho. O que nós temos vindo a observar é que, infelizmente, este Governo não tem estratégia própria, tem uma estratégia pendurada na estratégia de Lisboa, tem funcionado um bocadinho como sendo um departamento do que se passa em Lisboa e por isso é que nós estamos na situação em que estamos, em que o Sr. Secretário encolhe os ombros e diz que vai esperar o que se passa em Lisboa para depois tomar uma decisão. Nós não estamos de acordo com isso. Nós achamos que temos mecanismos jurídico-constitucionais para poder seguir a nossa própria vida do ponto de vista governativo e encontrar o nosso próprio caminho. E desde logo andei a estes três exemplos. Porquê estes três exemplos? Porque no Plano Nacional, como eu expliquei, serão apresentadas no Plano da Assembleia da República propostas de lei que pretendem, de alguma maneira, impedir que, por exemplo, toda a política orçamental retome os passados cinco anos. Ou seja, se nada for feito, o que vai acontecer é que a partir de janeiro muitas das medidas que estão hoje e que fazem parte da austeridade voltarão o que eram em 2010. Ora, isto é muito grave do ponto de vista da própria política orçamental do país, porque isso significava um excesso de despesa que o país ainda não está preparado. Mas, ao mesmo tempo que isso vai acontecer, estas propostas que vão entrar vão já estabelecer os termos em que, por exemplo, os salários da função pública serão pagos. E, por exemplo, a proposta de lei do Partido Socialista que será apresentada, o que vai dizer, basicamente, é que a partir de 1 de janeiro de 2016, os salários da função pública serão entregues às pessoas com 25% em cada um dos trimestres a mais do que aquilo que tinha no passado. E, portanto, há mecanismos que estão já na forja e que levarão a que a Madeira já possa, de alguma forma, apresentar também as suas linhas de orientação, tendo em conta esta redução da austeridade. E o que eu disse aqui foi que o Partido Socialista está disponível para colaborar com o Governo no sentido de encontrar uma solução para que também, a partir de janeiro de 2016, os madeirenses já possam contar com estas matérias na sua vida pessoal. Ou seja, que já possam ter mais rendimentos, que já possam ter menos impostos no que diz respeito à sobretaxa de IRS, que as empresas já possam contar com o IVA da resolução mais baixo. Ou seja, há aqui um caminho que nós já temos que traçar. Evidentemente que há muitas outras coisas que temos que fazer. É evidente que não pomos de lado a circunstância de que aquilo que se passa no Plano Nacional também tem influência. Agora, nós não podemos a permitir que um Governo Regional que tem autonomia e tem capacidade de governação e que tem uma Assembleia para tomar decisões sobre estas matérias, se refugia nesta circunstância para prolongar mais um ano de austeridade. Isto é que é muito grave. Portanto, prolongar mais um ano de austeridade e aceitar que está à boleia do que se passa no Plano Nacional para garantir mais um ano de austeridade. Isto é, de facto, muito grave para os madeirenses. E isto não é justo para os madeirenses. E, portanto, é nesse contexto que esta conferência de imprensa se enquadra para alertar o Governo Regional para esta possibilidade e para demonstrar aos madeirenses, em primeiro lugar, mas também ao Governo Regional, porque é quem tem as responsabilidades governativas, de que o Partido Socialista está disponível na Madeira, está disponível para dialogar sobre isto e para encontrar uma solução sobre isto e para olhar com outros olhos o próprio Orçamento Regional se garantir estas três condições que acabei de dizer, que é, por um lado, entrega de rendimentos às madeirenses e, portanto, significa um aumento do poder de compra, por outro lado, uma redução de impostos que me parece absolutamente essencial e uma terceira via, que é o aumento do investimento privado para garantir o aumento do emprego. São três coisas fundamentais e já podemos fazê-las neste Orçamento e não me parece que o Governo Regional esteja em condições de fingir que não tem condições para fazer aquilo que nós propusemos. O que me parece, e isto sim é muito grave e é bom que o Sr. Presidente do Governo esclareça isto, é que a boleia da instabilidade nacional, que se demorar seis meses não sei o que acontece aos madeirenses, mas que a boleia da instabilidade nacional quer prolongar mais um ano de austeridade na Madeira. É gravíssimo, do meu ponto de vista.